É um turno no sábado de manhã. Um turno é 14 de agosto. 14 de agosto. 18 de agosto. Pergunta, vai ser no sábado, vai ser em São Paulo. Vai ser em São Paulo, né? Vai ser em São Paulo, 18 de... De novo. Fala, galerinha do mundo do Steel Frame. Tudo bem com vocês? Helena, sua dama do gesso. Passando por aqui, com a nossa super convidada. Já está virando a nossa carteira carimbada aqui. Mas é sempre um prazer receber ela. Para poder pegar o conhecimento. Um pouquinho, né? Do que essa mulher super inteligente sabe. E já estudou. Conta para mim, Débora. O que você já estudou, assim? Ao longo da sua vida, de interessante. Bom... Dá umas pitadas aí. Em 1900 e 18... Não, mas desde a fase da faculdade, Helena, eu fui monitora de acústica. Ah, você foi monitora de acústica na faculdade? Foi assim que você começou. Eu me encantei. Eu fiz a disciplina e eu me encantei. Assim, com a questão, a relação dos materiais, eu queria entender por que esse material reage de uma forma ao som e não. E eu achei aquilo muito técnico, assim. Cálculo, eu gosto muito de cálculo, né? Então, desde a faculdade, foi quando surgiu o estágio na áudio. Eu entrei como estagiária. Ah, você foi o primeiro estagiário na áudio? Foi. Eu achei que a áudio era sua e sempre foi sua. Não, já é minha. Não, já é minha. Há 25 anos, a empresa foi fundada só com a divisão de áudio. E aí a divisão de acústica entrou depois para dar um suporte, porque todas as grandes empresas de áudio, nos Estados Unidos mesmo, o sócio fez um curso lá e todas as empresas de áudio tinham a divisão de acústica para dar assim. Não adianta como eu sempre falo, né? O som não vai ser bom nunca se a acústica não está adequada. Então, você tem que preparar o espaço. E aí foi assim que começou. Sendo que a divisão de acústica cresceu muito, muito. E aí tomou a dimensão bem maior. Foi quando eu entrei no cargo de societário e, acredito, uns 10 anos, mais ou menos. Quando você me conheceu, eu realmente já era sócio. Você me conheceu já. Mas não sou a fundadora da empresa. A fundadora é Neto, José Neto, que é meu sócio. E aí, nesse aspecto... Nesse seu crescimento, assim, o que você foi estudando? Eu achava a acústica, assim, que relacionava também a arte, né? Porque prepara o ambiente para aquele uso. Então, era a área da arquitetura que iria projetar teatros, estúdios, rádio, concertos. E aí, preparar é um respeito à arte, porque você garante que todo mundo ouve o que eu estou falando. Na verdade, eu confesso que eu me deveria ser lembrado para essa área e imaginar que ia projetar teatro na minha vida toda. Mas hoje, no Brasil, não é tão fácil projetar teatro. E a gente faz alguns, temos bastante experiência em teatro. Mas o universo é uma dimensão tão grande... Quando você conversou, você falou, vou projetar teatros. É, e até na Áudio, quando eu entrei como estagiário, eu tinha alguns teatros sendo desenvolvidos. E, atualmente, os segmentos que mais crescem no Brasil, realmente, é a acústica de ambientes hospitalares, escolares, igrejas e escritórios. São as áreas que mais crescem dentro do universo da acústica. Falando de escritório. Eu toda hora escuto, né? Eu falo... Aqui no escritório a gente tem tratamento acústico. A gente está numa sala que é acusticamente ambientada. É uma gambiarra doida que eu fiz, hein, Débora? Não vai brigar comigo não, que é sobra de obra. Aqui a gente não joga nada fora, o pessoal sabe disso. Mas conta pra mim, por que que é importante um escritório ter um condicionamento acústico? Porque eu escuto muitas pessoas, ah, não, mas é pra escritório de gente que tem dinheiro. Isso é escritório de advogado, escritório de pessoal que trabalha com bolsa de valores. Eu não tenho dinheiro pra por isso. Você acha, como é que a gente pode debater isso? Nós que somos pessoas, trabalhamos com arquitetura, trabalhamos com construção, entendemos de construção a seco, sabemos todas as vantagens, mas quando a gente escuta isso, não, acústica é vaidade. Ou acústica é caro, né? Ou acústica é caro. Caro é o desconhecimento, caro é corrigir depois. Caro é você conviver num ambiente insalubre e você errar muito, você repetir várias vezes, você fazer um trabalho não na sua melhor performance e aí você não ser a empresa de alguma forma. E é isso que acontece nos escritórios. Exatamente. O desconforto acústico está diretamente relacionado a níveis de estresse e níveis de concentração. Automaticamente, produtividade e resultado. As pessoas produzem menos. O principal resultado é com relação ao nível de produtividade. As pessoas quando erram mais, claro, ou levam mais tempo para fazer aquela atividade. Isso que eu estou falando, a gente é tudo baseado em dados científicos, em pesquisas científicas. Não é nada no achismo. A gente tem esse tema de acústica de ambientes corporativos. É um tema muito vasto, tema de pesquisa, no mundo todo. Muito. Não, todo mundo quer fazer o dinheiro render mais. As pessoas exatamente consomem, elas produzem mais. Então, mesmo se você trabalha em um ambiente que tem conforto acústico, eu trabalho em um ambiente que tem desconforto acústico, eu vou levar três horas para fazer, você vai levar uma hora para fazer, porque você está em um ambiente adequado. Entendi. E foi feita uma pesquisa que pegou as mesmas pessoas que eu podia dizer, não, mas a Helena é mais produtiva do que a Débora. Então, trocou. A Helena passou a trabalhar agora no lugar que não tinha conforto, e a Débora foi trabalhar no lugar que tinha conforto. A Débora passou a fazer em uma hora, a Helena passou a fazer em três horas. Nossa, que interessante. É uma pesquisa bem interessante. Tem muitos estudos sobre isso, comprovando de que realmente o ambiente que está interferindo na sua capacidade de produzir mais e com maior qualidade. Além de impactar a saúde, uma coisa muito importante, porque impacta, influência nos níveis de estresse, de ansiedade e depressão. Além de problemas cardíacos e gástricos. Nossa, eu estou impressionada com isso. Aí você acha que as pessoas ficam doentes, faltam trabalho. Faltam trabalho. E não relacionam. Tudo isso é custo para a empresa, né? Tudo isso é custo. O grande perigo da poluição sonora, e é considerada uma das mais perigosas de todas, eu não estou falando de indústria, eu estou falando de escritório, porque indústria as pessoas já sabem que são ruídos muito altos, tem toda uma preocupação. Já dão aqueles protetores auriculares, tem todo um cuidado, né? Todo o acompanhamento da saúde é ocupacional. Então, nos escritórios é porque a gente se acostuma, a gente acha normal. Mas só que o sistema nervoso, ele nunca se acostuma. Então, sempre você vai ter uma carga de energia sendo gasta de forma desnecessária para que você consiga se concentrar em um ambiente que não está adequado. E é isso que vai se acumulando, não é de um dia para o outro. Hoje você trabalhou uma semana, ah, estou com gastrite porque trabalhei uma semana. Não é de um dia para o outro, mas isso vai se acumulando. E quando você percebe, vocês meses, um ano, você tem problemas gastos cardíacos, você esqueceu de relacionar. Quem sofre muito, quem trabalha em ambientes que usam muito o telefone o tempo todo, áreas comerciais. É uma área comercial, sei lá, telemarketing. Os telemarketing, eles sofrem... Financeiro que faz cobrança. O pessoal do financeiro vive no telefone. Tem muitas estratégias, viu? Essa parte de escritório é muito rica, essa área. Porque você tem estratégia de barreira acústica que você protege. Eu conheço clientes que realmente valorizam. Mas aí você sabe o que eles falam? Ah, vamos botar aquele forro removível, que é acústico, aquele mineral. E eles aí acham que vão resolver todo o problema deles. Pois é. O forro, até porque forro de furo mineral tem os mais absorventes, os menos absorventes, os que absorvem bem a frequência da voz humana. Não, mas é sempre assim. Eles escolhem pelo tamanho do furo, é engraçado, né? Ah, não, eu gostei desse furinho. Mas eu falo, não, é desempenho acústico, não é estética. Inclusive tem que ver a absorção na frequência da voz humana. Porque você pode ter um tipo de furo que absorve mais baixa frequência. Não é, ninguém está tocando bateria dentro do escritório. Então você tem que escolher o material apropriado, aquele uso, aquela função. Então, mas não é só colocar... Aliás, tem que ter bastante cuidado em colocar o material absorvente no escritório, sabia? Ah, é? Muito cuidado. Porque tem uma relação muito grande entre inteligibilidade, que é a compreensão da fala, e a privacidade. Se você tem muito material absorvente, por exemplo, vamos colocar um forro com uma alta performance em termos de absorção acústica, revestir as paredes, mas não teve um projeto, ninguém calculou, a pessoa comprou e colocou. Eu vou ter inteligibilidade sim, porque se eu precisar conversar com você, como a gente está conversando muito bem aqui, você entende o que eu estou falando. Em compensação, a pessoa que está lá, a 4 metros de distância, eu falo no baixinho, a pessoa vai ouvir o que eu estou falando, atrapalha o trabalho dela. Entendi. Porque você reduziu privacidade. Mostra, né? Isso é um cálculo. E é diferente. Tem que ter um burburinho, tem que ter um mascaramento, o escritório não pode ficar muito silencioso. Entendi. Mas é um mascaramento no nível que seja saudável, e é isso que é calculado. E tudo isso é definido no projeto. Tudo é muito calculado, é barreira, acústica, depende do que é uma atividade que precisa de falar o tempo todo. Então não adianta que, por mais não tem solução, você está do meu lado, tem que ter uma separação. Entendi. E tem elementos lindos, quem quiser me seguir no Instagram, é meu Instagram de inspiração, e tem um monte de coisa lá. de dicas. É o professor desse curso de acústica de ambientes corporativos, que é o Felipe Paim. Ele é bem especialista na sala de escritório. A Débora até, né, ela está com um curso muito bacana sobre acústica para ambientes corporativos, escritórios. Então, se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é dono de um escritório, vai lá fazer esse curso, porque você não sai super especialista, mas você consegue entender muito bem a importância. Olha, esse escritório é um dos que mais você consegue diretamente já aplicar no seu projeto. Você já consegue sair e aplicar. Já, com certeza. Assim, você tem uma pele de vidro, você tem um aparelho que separa duas salas, e aí como é que vai ser o isolamento? Você vai falar nessa sala e você está ouvindo na outra sala? Como é que você veda encontrando uma pele de vidro? Então, eu consigo ensinar várias dicas práticas. Dicas mesmo, esse de escritório, porque são muitas dicas. E tem que entender que realmente, quando pensado na fase de projeto, tudo fica muito mais econômico. Essas soluções, elas são simples, mas elas são técnicas. Não é tapar um buraco, é você achar. Aí vai falar, o sol está passando pela porta, você acha que o problema é a porta, você coloca uma porta acústica, mas aí está passando pelo sistema de duto de ar-condicionado. Se é o sistema dutado, o ar vai, a voz não vai também? É verdade. Tem um arquiteto no escritório que a gente fez, antes da gente entrar, ele sugeriu para o cliente que a gente estava com problema de privacidade na sala de reunião, que tu falava na sala, ouvia, nas outras salas, problema sério. E aí o arquiteto, de forma muito, com a maior das boas vontades, mas com falta de humildade de assumir que ele não tinha como especificar, ele conhecia, porque é forro acústico, qualquer um tem acesso a conhecer. Mas eles escolhem pelo furinho, né? Ele escolheu, sugeriu o cliente mudar o forro de gesso liso para o forro de gesso perfurado. Porque é acústico, aí piorou. Porque o sonho estava passando por cima. Ah, é, passa. Pela falta do septo. É. Então a parede que morre até forro é outro problema, a gente vai dar várias dicas, e se a laje nervurada, e aí, como é que você isola, tem muitos cuidados interessantes, assim. Ah, que legal. Esse curso é bem prático. É um curso bem prático mesmo. Vai ser em São Paulo. Vai ser em São Paulo. Vai, sim. 18 de agosto, que é um sábado de manhã. De manhã. É um turno de quatro horas, vocês vão sair, assim. Então é intensivão para você sair preparado. Esse curso, eu tivemos, acho que umas seis turmas desse curso. É mesmo? Porque além das turmas padrões, tivemos turmas extras. Caramba, que legal. As turmas fechadas, turmas fechadas. E o legal é vocês receberem também, não só o artério, mas o empresário, para ele valorizar e entender isso, né? E também quem instala. É muito legal, porque tem a troca de paração. O aplicador dos materiais, para ele conseguir até vender mais material, né? Exatamente. É um curso que... E até vender certo, né? É, exatamente. Saber falar corretamente. Saber falar corretamente. Saber falar, porque a camparede isola mais para uma situação, para outra. Níveis de privacidade. É muito interessante. Problemas relacionados. Tem muitas coisas bem atuais também. Que, por exemplo, alguns escritórios estão começando a ter um ambiente próprio para falar no telefone. Ah, é? Que são cabines. Ih, que legal. Essa cabine pode ser aberta, não precisa ser fechada. E aí, aquele colega que fala alto e ele não controla e atrapalha você, na verdade. Ah, sempre tem, né? Você vai lá, então... Repare que isso tem que ser pensado no projeto. A gente já custa que não pode chegar depois. Ah, enfim, é uma cabine aqui, vai ter uma cabine aqui. Não tem nem lugar para estar cabine. Você tem que ser pensado tudo isso no projeto. São várias estratégias interessantes, conceitos bem modernos, bem contemporâneos. Ai, que legal. Tá. Débora, obrigada. Ai, que legal. Fique um prazer. Então, gente, se vocês curtiram essas dicas, fala sério. Você imaginava que escritório fosse ser tão importante assim? Que ia fazer tanta diferença, né? Na sua produtividade. Para você que é dona de uma empresa. Você se preocupa com a acústica, com o ambiente do seu escritório? Será que seus funcionários estão produzindo tudo que poderiam? Ou eles pediam estar fazendo um pouco mais? Pensa nisso. Eu acho que isso é importante. Fico com uma dica para você. Então, galerinha, beijos para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Não deixem de deixar seus comentários, suas curtidas. Todos os dados para o curso da Débora, que vai ter em São Paulo, não se esqueça. Vai estar aqui embaixo. Espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, abraço. Tchau, tchau.